da Assembleia, os trabalhos desta tarde de quarta-feira. A reunião ordinária foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Assembleia. E agora a deputada Beatriz Serqueira se encaminha para a mesa de trabalhos para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos aqui no plenário. Presidenta, boa tarde. Ata da 50ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Em 1º de agosto de 2023, presidência da deputada Leninha, às 14h14min, havendo número regimental, a presidência, a presidentar, declara aberta a reunião. O deputado Leleco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Deputado Ione Pinheiro, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem em 42 de 2023, encaminhando o projeto de lei 1114 de 2023. Do ofício do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o requerimento 2.832 de 2023. E de ofícios, isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei complementar, 26 e 27 de 2023, os projetos de lei 890, 1006, 1031, 1033, 1037, 1038, 1043, 1044, 1046 a 1054, 1056 a 1060, 1062 a 1073, 1076 a 1089, 1094 e 1114 de 2023. Os requerimentos números, 1815, 1992, 1993, 2.192, 2.203, 2.222, 2.245, 2.677, 2.701, 2.703, 2.714, 2.738, 2.744, 2.748 a 2.760, 2.762, 2.769 a 2.779, 2.781 a 2.784, 2.786 a 2.827, 2.830, 2.833 a 2.839, 2.842 a 2.862, 2.865 a 2.875, 2.878, 2.879 e 2.881 a 2.883 de 2023, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 2, do artigo 173, combinado com o inciso 4, do artigo 180 do regimento interno, os requerimentos 2.809 e 2.847 de 2023. São também encaminhadas à presidenta comunicações das comissões da pessoa com deficiência, segurança pública, educação e de saúde, duas. Proferem discursos às deputadas Ione Pinheiro, Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves, e os deputados Ricardo Campos e Elismar Prado. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere duas decisões, encaminhando o projeto de lei 778 de 2023 às comissões de justiça, de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer, tendo em vista a desanexação do projeto de lei 778 de 2023 do projeto de lei 592 de 2023 e reformando o despacho anterior, determinando a anexação do projeto de lei 797 de 2023 ao projeto de lei 357 de 2023, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 2677, 2703, 2714, 2738, 2744, 2769 a 2773, 2777, 2779, 2781 a 2784, 2786 a 2790, 2795 a 2796, 2800 a 2808, 2811 a 2815, 2817 a 2023, 2827, 2845, 2846, 2848 a 2854, 2857, 2857, 2859 a 2859, 2861, 2862, 2865, 2867, 2869 a 2871 e 2873 a 2875 de 2023, da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões da pessoa com deficiência, da segurança pública da segurança pública da segurança pública da educação e de saúde. A última informando a aprovação da escolha do tema Banco de Empregos à voz delas para ser submetido a acompanhamento intensivo pela comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. E defere, cada um por sua vez, cada um por sua vez, os requerimentos 1815, 2762, 2832, 1992 e 1993 de 2023. Ato contínuo, a presidenta profere decisão encaminhando o projeto de lei 2003 de 2023 às comissões de Justiça, Trabalho e Fiscalização Financeira para aparecer, tendo em vista o deferimento desta reunião do requerimento 1815 de 2023. Isto posto vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o requerimento 2766 de 2023 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 2766 e 209 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 292 e 316 de 2023, este na forma do substitutivo 1436, substitutivo número 1, 436, 780, 875, 980, 1186, 1546, 1925, 1947, 2.210 e 2.336 de 2023. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento das senhoras Eunice Maria Tanuri Jardim, Alique da Pai e Simone Oliveira Souza Santos. Após homenagem póstuma e cumprido o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Questão de ordem, pedido pelo deputado Leleco. Deputado Leleco. Pela ordem, deputada Leninha, nós pedimos em termos regimentais que possamos, em homenagem ao testemunho de vida e de luta de Dom Geraldo Lírio Rocha, que fez a sua Páscoa definitiva, ainda em missão no estado do Pará, ele que foi bispo da Arquidiocese de Salvador, foi bispo de Colatina, bispo da Arquidiocese de Mariana, presidente da CNBB, sucessor de Dom Luciano. Então, peço um minuto de silêncio para que a gente possa, em homenagem ao seu testemunho, também prestar aqui da Assembleia Legislativa esse nosso minuto que vale para uma vida toda. É regimental, um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. Cumprimento a mesa, a presidenta Leninha. Estamos iniciando novamente o semestre, depois de um recesso, o recesso da casa, mas muitos de nós circulamos o Estado, fomos muito cobrados ainda. E eu queria compartilhar aqui, começar o semestre compartilhando as motivações que me trouxeram para o campo político institucional. Eu que venho da luta, que milito muitos anos na luta por moradia, pelos movimentos em carcera, acompanhando os familiares e pessoas privadas de liberdade, mas, principalmente, no enfrentamento ao racismo, como parte estrutural e estruturante da minha vida. E eu escrevi um texto que traz um pouco das bandeiras pelas quais eu alicerce da minha luta, da minha continuidade, mas também trouxe aqui alguns avanços que é importante a gente registrar nesse início de semestre. Mas eu trouxe um texto que fala da luta de nós por nós. E isso foi uma palavra de ordem que me acompanhou durante toda a campanha em 2018, que a gente construiu uma campanha coletiva, e isso me marca muito, porque, durante muitos anos, a gente não se viu representado nas casas legislativas. E eu estou falando nós, mulheres negras, moradoras de periferia, cotistas, espaços ainda que somos minoria. Então, a gente usou muito essa expressão, uma política de nós para nós, pelas quais a gente se olha, se vê representado. E nós chegamos aqui graças a uma série de tecnologias sociais extremamente avançadas que nós trouxemos da África, da diáspora africana, mas também foram construídas a partir da experiência e desafios concretos. não são teses, não são observações empíricas, mas são um conjunto de práticas. Enfim, ocupamos pela primeira vez, e a palavra ocupar é muito importante, porque ela diz do lugar que, infelizmente, a porta não estava aberta e a gente precisou construir estratégia para adentrar. Ocupamos pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. é porque o nosso espaço vem de longe e nós nunca andamos só. A ancestralidade nos orienta e, graças à bênção dos nossos mais velhos, que os nossos saberes permitiam experiências e desafios concretos para a ocupação institucional. Eles avançam sobre os nossos corpos com projetos de morte, e eu quero dizer que os projetos de desenvolvimento econômico envolvendo mineração, extrativismo, o agronegócio, avançam sobre os territórios e corpos negros, territórios tradicionais, com projetos de morte, mas nós temos um horizonte. O direito à vida sem violência para todas nós. E caminhamos nessa direção. transformar a política, uma política feita de nós para nós. Sabemos que a capoeira é a nossa inteligência coletiva, é a nossa maior arma em defesa dos nossos corpos, gingar, e com isso criar confluências que já praticamos nas ruas, com canto, com reza, e caminhamos desafios de afirmar que a política não é propriedade das grandes cidades, não é propriedade dos grandes centros, que a política não é propriedade de homens brancos, supostamente héteros e nutridos. assumimos a agenda Marielle Franco de direitos humanos para os favelados, para os quilombos, assumimos a agenda desencarcera como um princípio para que, de fato, a gente tenha segurança. o despejo zero, mais cultura e menos palácio, sempre vivas e território livre de mineração, como também lutar por memória, verdade e justiça. Queremos uma política que garanta a vida nos interiores das gerais, descentralizar o orçamento, e nós praticamos isso com editais abertos para que a nossa emenda parlamentar não seja para construir currais eleitorais, para atender os quilombos, as aldeias, as periferias, como forma de reparação, reparação pelo crime da escravidão de quase 400 anos nesse Estado. Queremos, então, uma política para as mulheres, por nós, negras, à frente, movimentando essa famosa pirâmide em que é sustentada por essas mulheres. Aqueles e aquelas que, com racismo, sabem que, com racismo, não há democracia, que são mulheres que garantem a vida, a dignidade, que as ocupações urbanas, sabem que as ocupações urbanas é direito enquanto morar for privilégio, que têm consciência disso e com os povos originários reflorestando mentes. Nosso compromisso é com a luta por territórios ancestrais, comida sem veneno, trabalho e renda e, principalmente, dar visibilidade a outras economias, economias feministas, solidárias, e mais segurança e menos farda. Por isso, nós propomos um percurso praticado e baseado no diálogo com as nossas sagacidades e as nossas habilidades, sempre ancorado por um mestre e uma mestra do fazer político, com participação de lideranças e parlamentares. Queremos, sim, que a política seja um território de saberes, com a nossa solidariedade, como ela comunica e nos ensina a falar e ensina o falar que ensina a falar para os nossos. Território de saberes, a capoeira como regra do jogo, um letramento coletivo sobre as principais questões jurídicas, um banho de sabedoria sobre articulação, orçamento e reparação. Queremos a política com o território de saberes, que as nossas práticas ensinam a trajetória da mulher negra, suas práticas, estratégias de ocupação institucional em diálogo simultâneo entre a luta, a fé e as manifestações e ações institucionais e territoriais. Nós queremos e seguiremos firme defendendo aqueles que são silenciados, que são os últimos a serem ouvidos, aqueles em que, infelizmente, muitas vezes o cárcere serve para silenciar, para que as mulheres tenham vida plena. Por isso, eu quero trazer aqui duas decisões importantíssimas que o STF promoveu nesse segundo semestre, acho muito importante, a decisão unânime do STF, que entendeu que o uso da tese contraria os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção da vida e da igualdade de gênero. A tese da defesa da honra é inconstitucional. uma vitória para nós ter o judiciário se posicionando a favor das mulheres, mas é importante a gente perceber como historicamente a gente teve pessoas à frente da escrita das leis e muitas vezes essa mesma lei não deveria ser nem sequer praticada, deputada Leninha, deputada Beatriz, deputada Ana Paula chegando aqui agora. Leis injustas, inconstitucionais e graças a isso a essa tese da legítima defesa da honra que muitas vezes absorveu pessoas que praticaram feminicídio, tentado ou não, mas que o judiciário invisibilizava tantas mortes ou deixava de responsabilizar. a tese de legítima defesa da honra era utilizada em casos feminicídios e ações e agressões contra mulheres para justificar o comportamento do agressor. O argumento era de que o assassino e o agressor eram aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor. Eu formada em direito, quantas vezes ouvi isso nas aulas de direito penal. Muito me honra que agora eu posso mudar os livros didáticos, mudar os discursos que autorizavam a morte de mulheres e legitimavam os agressores. E aí eu quero também trazer uma preocupação. Essa semana nós assistimos pelas redes sociais, pela TV, situação muito grave em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, que é a omissão de socorro e responsabilização no caso de estupro dentro de aplicativo de Uber. Eu sei o quanto nós, mulheres, sentimos inseguras diante disso, o quanto isso machucou e feriu, e eu imagino que os colegas também, mas eu queria chamar a atenção que a legislação em relação é o entendimento de que a legislação sobre os aplicativos deve ser de competência municipal. Tem um decreto em Belo Horizonte, 16.832, que fala da regulamentação do serviço de transporte individual, privado, remunerado de passageiros do Uber e de outros aplicativos, como diretrizes para promover segurança do usuário. Assim que eu ouvi o caso, fiquei pensando o que nós, parlamentares, poderíamos fazer para garantir que os aplicativos formem e dê condições para que os motoristas cumpram com diretrizes mínimas de proteção. É inadmissível, é o óbvio, porque eu imagino que ninguém, tendo uma pessoa dentro do carro passando mal, abrir mão de garantir a segurança dessa pessoa, chamar o socorro, mas, infelizmente, a gente precisa legislar, precisa ter escrito na lei. E a partir de uma pesquisa mais apurada, a legislação de Belo Horizonte já prevê que era dever do motorista do aplicativo garantir que a passageira estivesse em condições de segurança. Não foi o que ocorreu com a jovem que foi abandonada, desacordada na rua por motorista de aplicativo. Nesse sentido, a Lei Federal 13.640 de 2018 determinou que cabe exclusivamente ao município legislar sobre transporte remunerado de aplicativo. Então, quais as medidas que eu achei oportunas tomar? A partir desse decreto federal, provocar as prefeituras, as câmaras de vereadores, para que eles possam legislar sobre o óbvio, qual deve ser o comportamento dos motoristas de aplicativo ao transportar passageiro. E aí, determinar como a lei, o decreto de Belo Horizonte já prevê que é obrigatório a pessoa do motorista no serviço de transporte remunerado, isso aqui já é um artigo do decreto, para que, em situações nas quais o passageiro esteja desacordado ou com sua capacidade de discernimento comprometida, que a mesma seja encaminhada para a unidade de pronto atendimento e o pronto-socorro mais próximo de sua residência. Promover campanhas educativas em conjunto com empresas de serviço por aplicativo, para que a pessoa motorista do serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiro, a serviço do transporte aplicativo, preste socorro às pessoas passageiras que estejam desacordados ou com a capacidade de discernimento comprometida. esse aqui que eu acabei de ler é o ofício que eu encaminhei para as prefeituras, para as câmaras de vereadores, principalmente aqui na região metropolitana, onde esse serviço é mais usual, mas também nós iremos aprovar na Comissão de Direitos Humanos requerimento com teor semelhante, para que, mais do que ser solidário, sofrer junto, porque foi muito grave e nos preocupa, que as nossas filhas, que os nossos filhos que precisam usar o aplicativo também sejam cuidados por esses motoristas, mas que os operadores dos aplicativos também tenham a responsabilidade de cuidar e de treinar esses trabalhadores e de fiscalizar para garantir, de fato, segurança. Então, essas minhas contribuições nesta tarde, Presidenta, agradeço. Boa tarde. Obrigada, deputado André de Jesus. Com a palavra, o deputado Bruno Engley. Boa tarde. senhora Presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes e a todos que estão acompanhando essa reunião. Eu quero começar aqui falando novamente sobre os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, que todos nós queremos esclarecimentos, todos nós queremos saber o que aconteceu. Mas parece que o governo Lula não quer colaborar. Depois de um inquérito das Forças Armadas apontar erro do governo Lula na gestão do 8 de janeiro, e fica o questionamento, será que foi erro mesmo ou será que foi intencional para que aquela situação acontecesse? Agora, a gente tem um ministro da Justiça que se nega a ceder a CPMI as filmagens do Ministério da Justiça, como, aliás, o próprio Lula já tinha se negado a ceder as filmagens do Palácio do Planalto que vazaram e mostraram o seu então chefe do GSI, o general G. Dias, no mesmo ambiente do que aqueles que invadiram o Palácio. Ora, quem não deve não teme. por que não ceder as imagens? Por que não transparência? Será que eles têm algo a esconder? É muito fácil apontar o dele e dizer, ora, foram eles, os bolsonaristas, malvados. Então, vamos trabalhar para que possamos descobrir toda a verdade, para que a gente chegue, de fato, ao que aconteceu. Ora, ministro, manda as filmagens para a CPMI, vamos mostrar para todo mundo o que aconteceu no prédio do Ministério da Justiça, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e vamos demonstrar, sim, a negligência absurda do governo Lula nesse caso. Para além disso, eu quero falar aqui da questão que aconteceu em São Paulo, do assassinato, da execução do soldado Patrick, da Rota. Soldado Patrick, policial militar, estava trabalhando, cumprindo o seu dever para garantir a segurança dos cidadãos paulistas e foi morto por um sniper do tráfico. O tráfico, o crime organizado, agora tem sniper. Mas isso não gerou surpresa, não gerou revolta nos ministros do Lula. Sabe quando que eles vieram a público? Quando a polícia reagiu, quando a polícia matou vagabundo em confronto. Aí que vem o ministro Flavidino dizer que foi uma reação desproporcional. Será que o ministro dos Direitos Humanos ligou para a família do soldado Patrick? Será que o ministro dos Direitos Humanos foi visitá-los ver se eles precisavam de alguma coisa? Não. Claro que não. Eles se preocupam com os vagabundos. Inclusive, nesse mês de agosto, vai ter agora a caravana pelos direitos humanos em que o ministro vai visitar presídios do país inteiro para ver se os vagabundos estão sendo bem tratados. Porque eles não se preocupam com o policial, eles se preocupam com o bandido. É uma vergonha. Por isso, eu quero deixar aqui os meus parabéns ao capitão Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, ao governador Tarsísio pela Operação Escudo. Se tiver que morrer mil vagabundos que morram mil vagabundos, se tiver que morrer um milhão de vagabundos que morram um milhão de vagabundos, eu prefiro mil bandidos na bala do que uma gota de sangue de um policial, de um homem de bem derramado. E, por fim, eu quero falar aqui da situação lamentável que a gente viu aqui em Belo Horizonte do estupro de uma jovem que ocorreu na última madrugada de sábado para domingo. Em primeiro lugar, me solidarizar com a jovem, com a sua família. E eu quero dizer aqui dessa tribuna o que eu gostaria que acontecesse com o estuprador. Eu gostaria que ele fosse castrado ou morto. Tão simples quanto isso. porque uma figura, um demônio que é capaz de pegar uma mulher desacordada, carregá-la por quilômetros, levá-la para um campo de futebol e estuprá-la, não tem ressocialização, não tem que ter direitos humanos, não tem que preocupar se os direitos dele estão sendo garantidos. A solução para isso vem em diversos calibres. É bala na cabeça ou então castração. Porque a gente vê o pessoal da esquerda vir aqui e se compadecer, e falar do machismo estrutural e de não sei o que que a culpa é dos homens. Mas quando a gente sugere esse tipo de coisa, aí não. Aí fere os direitos humanos. Quando então o deputado Jair Bolsonaro propôs a castração química para estupradores na Câmara dos Deputados, a esquerda se opôs. Porque ia ferir os direitos humanos do vagabundo. Porque aí ia fazer mal ao estuprador. Nós estamos cansados. É uma vergonha a gente ter um governo que se preocupa com assassino de policial. É uma vergonha a gente ter um governo que se preocupa com o estuprador. Pelo amor de Deus, nós queremos direitos humanos para humanos direitos. A gente quer saber que o Estado, que o governo, está se preocupando com o cidadão de bem. Está se preocupando com o policial. Então, essa é a minha ideia. Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos. Eu não tenho dó nenhuma de quem atira contra policial ou de quem estupra uma pessoa e vulnerabilidade. Concedo, neste momento, uma parte à deputada Chiara Biondi. Infelizmente, nós precisamos falar dos primeiros meses do governo Lula, governo de, infelizmente, retrocesso. Eu colocaria aqui alguns pontos desses primeiros meses. Demonstrou forte apoio a ditadores como Nicolás Maduro e Daniel Ortega que persegue explicitamente a Igreja Católica prendendo padres, bispos e expulsando freiras. Prometeu picanha na campanha e cervejinha aos brasileiros, mas entregou abóbora. Indicou seu advogado pessoal para uma vaga no STF que será ocupada pelos próximos 28 anos, mas na campanha se dizia contra. Insinuou que pessoas com transtorno ou deficiência intelectual são pessoas com problemas de desequilíbrio de parafuso. Lamentável. Afirmou no Foro de São Paulo que tem orgulho de ser chamado de comunista e que historicamente combate os costumes, a família e o patriotismo. Gastou mais de 7 milhões de reais em hospedagens em só 12 viagens. Relativizou o conceito de democracia para exaltar a ditadura da Venezuela. Lula retirou a assinatura do Brasil da Aliança Internacional Antiaborto. Recusou adquirir vacinas contra a Deng já aprovadas pela Anvisa. Irônico, não? Com o Lula no poder, o MST se sentiu à vontade e fez com que as invasões e as propriedades privadas explodissem, com 56 invasões de janeiro a maio desse ano. E, por fim, o governo liberou 7,4 bilhões de reais em emendas parlamentares em véspera de votações. Graças a Deus, o deputado Eros Biondini foi um dos que menos recebeu a emenda. Então, é lamentável ver como o Brasil tem caminhado após a saída do nosso eterno presidente Bolsonaro, deputado Bruno Engler. Mas nós, aqui de direita, continuaremos firmes e lutando pela família e pela nossa pátria. Obrigada. Obrigado, deputada Chiara Biondini. Passa a palavra agora ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, deputado Bruno Engler. Quero parabenizar a deputada Chiara Biondini pelas verdades que ela disse aqui nesse plenário. Realmente, hoje, o Brasil se aproxima muito mais de uma ditadura do que de uma democracia. E os atos praticados por esse presidente, condenado por tribunais aqui no Brasil, realmente é de envergonhar a nação brasileira. Mas eu venho aqui também, deputado Bruno Engler, além de parabenizar a vossa excelência, para exaltar e elogiar a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a postura do governador Tarcísio de Freitas, quando, diante do assassinato covarde do soldado Patrick, por um sniper, um atirador do PCC, bandido, treinado para matar policiais, o governador colocou a polícia nas ruas, foi atrás dos envolvidos no crime, prendeu 10 e aqueles que ousaram enfrentar a Polícia Militar tiveram o que mereceram. Foram todos os CPFs cancelados e, graças a Deus, muito bem cancelados, porque nós não desejamos a morte de ninguém. mas no confronto entre o policial que protege a sociedade, inclusive protege uma deputada aqui dessa casa, são três policiais militares que não usam farda e a protegem, como é que é, deputada, a senhora disse, menos farda e mais segurança, então deve ser porque eles não usam a farda e estão protegendo a senhora que a senhora deve ter dito isso. E, se tiver que morrer, que morra o bandido, o policial militar não deve morrer, o policial civil não deve morrer, aliás, qualquer policial não deve morrer, porque eles saem às ruas para nos proteger desses bandidos que hoje, infelizmente, encontram uma leniência e uma proteção pelo Estado brasileiro. E todo governo que é leniente com bandido, ele é cúmplice da criminalidade. Então, fica aqui os meus parabéns ao governador Tarciso de Freitas e à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já vou concluir, senhora presidente. E, além disso, eu gostaria aqui de exaltar e de deixar registrado o depoimento do ex-diretor-geral da ABIN na CPMI. Elucidou, elucidou coisas importantíssimas. uma das principais, ele recebeu ordem do chefe dele, o general G. Dias, o general do Lula, para apagar informações de relatórios de inteligência da ABIN referente ao 8 de janeiro. Ele denunciou que, nos dias antecedentes, encaminhou às autoridades 33 relatórios de inteligência alertando da possibilidade do perigo de invasão aos prédios dos três poderes. E o que fez o governo Lula? Retirou toda a segurança, não acionou o plano escudo, que é acionado quando se tem informações, e tinham as informações, de que invasões e depredações poderiam ocorrer aos prédios das sedes dos poderes. Então, ele acaba de denunciar a farsa que montaram para tentar incriminar apoiadores do presidente Bolsonaro e opositores que não concordam com a presidência de um ex-condenado e que, infelizmente, está lá, mas está fazendo muito mal para o Brasil. Obrigado, deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Agradeço as contribuições de Vossa Excelência e acho importante retornar nesse assunto da CPMI e dos fatos do dia 8 de janeiro. Um outro detalhe que eu havia esquecido de trazer mais cedo, recentemente, o senador Cleitinho levou à CPMI o vídeo de uma suposta bolsonarista que estava ali para derrubar o Lula, para defender os interesses do Bolsonaro, no qual ela chama o Bolsonaro de tudo quanto é nome, diversas ofensas e afirma que o Bolsonaro tem que morrer. Inclusive, essa mulher vai ser chamada para estar depondo na CPMI para esclarecer de fato qual é a posição dela, qual eram as suas intenções. Mas como Vossa Excelência colocou muito bem, é tudo muito estranho nessa história. A gente tem comprovadamente que o ministro da Justiça foi avisado um dia antes que poderiam haver invasões. já foi mostrado pelo pessoal do governo do Distrito Federal. A gente tem um plano escudo que não foi executado. Existem militares que estavam previstos para esse tipo de coisa, para defender a Praça dos Três Poderes e para defender o Palácio do Planalto. Vossa Excelência deve se lembrar que durante o governo Jair Bolsonaro, inclusive, quando nós fizemos diversas manifestações pacíficas na esplanada dos ministérios, havia todo um aparato de segurança que vinha desde antes do Hall das Bandeiras. A gente não conseguia chegar nem perto dos prédios. E, de repente, no dia 8 de janeiro, pode-se acessar a Praça dos Três Poderes, o batalhão que deveria proteger o Palácio do Planalto não está mobilizado, o general-chefe do GSI do governo Lula está lá dentro, praticamente confraternizando com aqueles que ali invadiram. a gente tem um presidente que se recusa a divulgar as câmeras do Palácio do Planalto, um ministro da Justiça que se recusa a divulgar as câmeras do Ministério da Justiça. É teoria da conspiração? Ora, se eles querem que a verdade venha à tona, por que não ter transparência? Por que não mostrar os registros das câmeras? Por que não deixar que o público tenha acesso e entenda o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro? É muito importante a informação que Vossa Silência traz. Além das diversas coisas que foram feitas erradas, dos diversos procedimentos que não foram seguidos, a tentativa de acobertar, a tentativa de apagar rastro, a tentativa de esconder o que aconteceu naquele dia. Ora, é esse pessoal que quer elucidar a verdade? É esse pessoal que quer punir os culpados? Ou é esse pessoal que quer ver na cadeia senhorinhas que estavam rezando o terço na porta do quartel, que estavam fazendo o circo de oração, que nem sequer chegaram a ir à Praça dos Seis Poderes? Muitos dos que foram presos no dia 8 de janeiro foram presos por estarem no acampamento, sequer foram aos locais que foram depredados, mas não há interesse em trazer a verdade à tona, há interesse em impor uma narrativa, em apontar o dedo e dizer, ó, foram eles que fizeram e pronto, acabou. Graças a Deus, o tempo tem trazido informações que demonstram a incoerência e a falta de verdade desse governo para com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Como diz o presidente Jair Bolsonaro, conhecereis a verdade, está na Bíblia, João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade venha à tona e nos liberte dessa mentira que está sendo espalhada aos quatro ventos no nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o deputado Leleco Pimenteu. Boa tarde ao quarteto de deputadas aqui lideradas pela nossa presidenta, companheira e também vice-presidenta dessa casa, agora presidenta nesse momento. Então, parabéns às deputadas Beatriz, deputada Ana Paula, deputada Andréa de Jesus que acompanham, Bela de Jesus. Eu convidei a Chiara também para que ela se sentasse. Quem sabe a deputada Chiara possa também fazer esse gesto da bancada feminina. É, mas é porque eu quero dizer uma coisa, deputada, e a cito com todo respeito. nós reconhecemos que toda violência que é proferida contra uma mulher, ela é uma violência que atinge a todas. E, deste modo, eu preferirei citá-la aqui como alguém que também pelo voto chegou à Assembleia Legislativa para que possa ter a liberdade de construir suas narrativas e construir, junto com aqueles que lhe confiaram o voto, o respeito. Por isso, nessa tarde, junto com essa bancada feminina, não proferirei nenhuma palavra que lhe seja entendida de modo diverso, que não o do meu respeito. Então, desse modo, eu só gostaria de chamar a atenção para uma ciência importante. Eu estava ouvindo o discurso aqui há pouco, doutor Jean, e preocupado com a ciência que estuda linguística, eu diria, é uma construção de narrativa que está partindo do pressuposto que a formação dos sujeitos que proferem tal linha de pensamento e teológico pode ser estudado pela linguística, mas aí eu falei, não, não tem lógica. Não, existe uma área importante chamada semiótica que estuda os fenômenos de linguagem do aspecto cultural, dos símbolos que isso produz. Inclusive, há uma parte desta ciência da semiótica que poderia ser subdividida em zoosemiótica, porque talvez a análise dos símbolos que as pessoas produzem possam emitir algum significado político capaz de manter uma coerência no discurso. O que a gente lamenta é que há uma realidade cultural imbricada num resultado fatídico que a eleição foi o motivo de derrota para uns e de vitória para outros. A alegria poderia até ser um motivo aqui da estudo dessa linguagem, mas talvez quando venha aqui vomitar tanto ódio, dizer que preferem morte, que devem ver tudo morto e que devem... Eles dividem a sociedade entre dois extremos, doutor Jean, entre o que eles chamam de bandido que poderia englobar aí todos os trabalhadores, pobres, negros, mulheres, LGBT, tudo o que eles não gostam e que têm nojo. E do outro lado está para eles o que eles citam e chamam cidadãos de bem e eles quase sempre apontam que esses cidadãos são os fardados. Ora, a sociedade dos terraplanistas ela se divide em dois segmentos, o segmento do que eles acreditam ser do bem e o resto todo mundo é vagabundo. Eu não perco tempo em fazer análise do discurso, mas eu convidaria alguém da semiótica para poder analisar esses discursos proferidos aqui na Assembleia Legislativa que nada tem a ver mais com a vida do brasileiro que já começa a ver o resultado do seu voto no tanque de gasolina seja o caminhoneiro que tanto ficava também aí coitados alimentados pela fake news que já pagam o combustível do seu caminhão a gente fazendo ali uma analogia outro dia nesses caminhões grandões aí que tem aí gastos de quatro cinco mil reais de uma vez só no tanque eles tem economia de mil e quinhentos reais no diesel então a teoria e a práxis mostra que aqueles que te diversam em cima da mentira eles são como aqueles que erguem castelos que não estão erguidos na rocha mas na areia então eu peço que esta minha palavra não seja de ofensa a deputada que pediu uma parte mas uma análise dos três discursos que se somaram aqui anteriormente a minha fala eu quero com isso dizer que vamos ganhar tempo com coisa que a gente tem a ver com a vida e eu vou conceder essa parte a nossa querida deputada Bela Gonçalves obrigada Leleco cumprimento também a presidenta a esse quarteto maravilhoso de mulheres que está aqui sentada à mesa todas as pessoas todos os deputados presentes Leleco eu essa questão que você falou da semiótica do discurso de como que as coisas são retorcidas eu fico assim observando a fala do deputado que me antecedeu e parece que o deputado quase insinua de que quem foi quebrar o Supremo a Câmara dos Deputados o Senado foram os apoiadores do Lula foi quase o que ele disse daqui a pouco eles vão falar que o Lula estava lá quebrando também o relógio do Dom Pedro daqui a pouco eles vão falar isso daqui a pouco eles vão falar entendeu que tudo é uma grande conspiração para dizer que os golpistas são golpistas porque de fato quem estava rezando fazendo não sei o que na frente dos quartéis estava pedindo o que? golpe de Estado estava pedindo golpe de Estado claro cristalino estava pedindo golpe de Estado então se uma pessoa está pedindo golpe de Estado e as mesmas pessoas que estavam ali uma parte delas vão quebrar os poderes da democracia brasileira não há torção discursiva que possa sabe convencer o povo brasileiro das suas fake news dos absurdos que estão sendo propagados nos grupos de WhatsApp pelos golpistas e por todos esses então assim é uma semiótica de fato importante de ser analisada essa é a primeira questão que eu queria colocar a segunda questão que eu acho muito importante isso me cede mais um um pedaço aqui da parte que eu acho assim repugnante repugnante num espaço que jura defender a constituição a legalidade a democracia que é a assembleia legislativa nós termos falas de apoio a tortura e execução sumária de pessoas isso não está na legislação brasileira não existe pena de morte no Brasil a tortura ela precisa ser investigada e condenada a segurança dos policiais que é fundamental poderia ser garantida inclusive se a gente avançasse com medidas como a colocação das câmeras nas fardas dos policiais está comprovado que isso reduz a letalidade policial e isso reduz também a morte de policiais isso reduz a corrupção que existe dentro da corporação isso aumenta o controle sobre qual deve ser o procedimento da polícia militar porque o que a gente está assistindo na Bahia e também no litoral de São Paulo são relatos que a gente claro precisa investigar de tortura execução sumária de pessoas que extrapola toda a democracia toda a legalidade que são repugnantes e um espaço como a Assembleia Legislativa transmitida para diversas cidades do interior não pode defender algo que é criminoso como a atuação da polícia e Tarcísio querendo ali se espelhar um pouco nesse navegar na onda do bolsonarismo desde que o inelegível está inelegível está todo mundo querendo ser o mais malvadão dos governadores fala coisas absurdas apoiando uma atuação policial que é criminosa que extrapola a legalidade e aí eu não estou falando sabe sobre de que não é importante comentar sobre a morte dos policiais nós queremos que todos os policiais estejam vivos nós queremos ver a polícia saudável viva trabalhando pela segurança pública das pessoas independente se elas moram no centro se elas moram na periferia se são pessoas brancas se são pessoas negras o que a gente não quer ver é uma polícia genocida atuando de forma predatória com tortura e execução sumária nas periferias com a população negra é isso obrigado deputada Bela eu vou aproveitar este ensejo porque nós temos coerência para poder tratar desse tema nós apoiamos o projeto de lei cujas emendas feitas para os servidores da segurança pública foram rechaçadas pela base de governo aqui na casa há menos de um mês deputado sargento rodrigues utiliza o nome do senhor porque sei do tanto que o senhor lutou eu observei o tanto que o senhor trabalhou e conseguiu as emendas aqui com assinaturas para que a gente apoiasse que o servidor da segurança pública tivesse reconhecimento justo no mínimo da reparação salarial e no mínimo daquilo que a categoria vem trabalhando então eu quero trazer aqui a denúncia da ação policial que aconteceu no distrito de Antônio Pereira Ouro Preto um distrito que vem sendo castigado pelos impactos da mineração predatória desde o século 18 amedrontando e acabando inclusive com aqueles que utilizam do garimpo tradicional que é com a bateia acabando com tudo e com todos e que no último domingo deputada Leninha chegou acabando com toda a alegria de uma comunidade que comemorava após o campeonato onde o time candial foi vencedor arrebentando com crianças dando tiro de bala de borracha na cabeça das pessoas inclusive com arma letal nós vamos receber daqui a pouco na comissão de direitos humanos inclusive as 15h30 depoimentos de parte das pessoas que foram ali esta fala é importante também nós temos que parar de ficar repetindo discursos daqueles que querem amenizar a violência do Estado dizendo que houve força desproporcional é violência de gente armada contra gente que não tem arma e numa situação inusitada porque a comunidade que ali estava ela foi alvo de uma violência que já foi também aqui denunciada tanto por prefeito um dos vereadores que estava presente e também moradores que tiveram a sua casa em detrimento deste mau exemplo da polícia invadidas com carro queimado e violentados nós denunciamos esta violência policial que machucou crianças mães machucou as pessoas daquele distrito que já vem sendo machucadas há séculos abandonadas e por isto o nosso repúdio para esta ação específica da polícia e que a corregidoria da polícia possa averiguar punir expulsar esses policiais que fique na polícia militar aqueles que respeitam a vida e aqueles que cuidam da segurança do povo e não da segurança de si mesmos porque parece que quando não há problema eles inventam um problema para poder machucar mais a comunidade e trago este assunto porque quando nós estamos num alto debate em que a sociedade não aceita mais este tipo de comando em que a polícia sai para matar cegamente nós estamos aqui dizendo que estes servidores merecem o respeito do Estado para que eles promovam para as comunidades sobretudo para os mais pobres esta sensação de segurança e nesse sentido eu vou fazer aqui também nesta última palavra a nossa homenagem ao nosso querido amigo que durante 11 anos esteve à frente da presidência quando também presidente da CNBB e esteve à frente 11 anos da arquidiocese Mariana como pedimos um minuto de silêncio queremos também agradecer a todos deputada Lenin em seu nome que acionaram também o governo de Estado para que a presença não só dos dragões da inconfidência do corpo de bombeiros da polícia militar da copasa de todos os órgãos de governo que atenderam ali aquela despedida do que nós também consideramos ser um chefe de Estado porque Mariana é a primaz de Minas é a primeira capital e quando se pede a transferência da capital simbolicamente para Mariana e o governador não se fez presente por uma decisão equivocada ali nós tínhamos a presença então do Estado dando este adeus a Dom Geraldo Lírio Rocha bispo que enfrentou ele que nasceu em Fundão a última comunidade em terra lá no Espírito Santo e que veio a lama de um lugar chamado Fundão onde Assamarco BHP e Vale promoveram verdadeira morte em toda a bacia do Rio Doce sentimos o falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha na madrugada de quarta feira passada dia 26 de julho dia dos avós de Jesus São Joaquim e Santana sentimos com clero religiosos e religiosas leigos e leigas agentes de pastoral da arquidiocese de Mariana o êxodo deste mundo do quinto arcebispo desta igreja particular para a páscoa definitiva com o nosso criador Dom Geraldo foi o sucessor de Dom Luciano Mendes de Almeida em Mariana dizia sempre que o seu maior desafio na arquidiocese era suceder um santo empenhou durante o seu pastoreio à frente da arquidiocese pelas causas de canonização do seu antecessor com o seu jeito humilde procurou fazer o bem zeloso com os sacerdotes são os meus filhos afirmava e com carisma invejável amou a igreja no cuidado com o sagrado via na liturgia a beleza de Deus nos simbolismos sinais e gestos pelos rituais da igreja Dom Geraldo sofreu com o seu povo o rompimento criminoso da barragem de rejeitos das mineradoras Samarco BHP e Willeton no distrito de Bento Rodrigues em novembro de 2015 enquanto pastor soube a reje do seu cajado à luz de seu lema episcopal opus fac evangelistai faz a obra de um evangelista denunciou exigiu a reparação dos danos sentiu compaixão caminhou e celebrou com os atingidos na promoção da paz da justiça e da esperança que seja o testemunho de Dom Geraldo testemunho de vida e que as palavras sejam sempre para erguer também este importante espaço do parlamento obrigado presidenta nossa gratidão eu estou só consultando o deputado Ricardo Campos porque depois da fala do Caporeza a gente tem dois pedidos de questões de ordem inclusive um é também minuto de silêncio se a gente puder ouvir o Caporeza e fazer logo em seguida pode ser deputado obrigada com a palavra o deputado Caporeza obrigado presidente boa tarde boa tarde colegas deputados em primeiríssimo lugar parabéns a rota matou foi pouco tinha que tombar para cada policial morto tinha que cair pelo menos 50 vagabundos então parabéns vamos lá o diretor geral da polícia federal Andrei Rodrigues quer registrar o recorde de prisões de 8 de janeiro no Guinness Book é inacreditável olha só o que ele falou aqui já pedi para minha assessoria contactar o Guinness Book é a maior prisão da história do mundo nós prendemos 2 mil pessoas em flagrante e aí vocês imaginam a logística disso tudo acontecer sendo que nós tínhamos uma semana na minha gestão ele tem orgulho das barbaridades que foram praticadas pela polícia federal no dia 8 de janeiro já que o senhor quer falar diretor geral do dia 8 de janeiro então vamos falar de alguns abusos que foram praticados pela polícia federal que o senhor lidera está aqui não houve individualização das penas ou seja isso fere os direitos do preso ele não foi nenhuma daquelas 2 mil pessoas tiveram as suas condutas individualizadas isso é um grande abuso outra coisa aqui não houve o aviso de Miranda eu sou policial militar o que é o aviso de Miranda quando você fala cidadão você está preso tem o direito de permanecer calado a sua prisão acontece por causa disso disso e daquilo simplesmente não aconteceu mas o diretor da polícia federal acha que tem motivo para se orgulhar da prisão que foi feita idosos homens mulheres e crianças foram colocados no mesmo ambiente no caso o pátio da polícia federal ferindo o estatuto do idoso o estatuto da criança e do adolescente que a esquerda diz proteger mas não vejo ninguém reclamar quando se trata do caso dos manifestantes do dia 8 não estou falando de quem depredou patrimônio público não estou falando da imensa maioria que é de inocentes vamos lá não houve audiência de custódia em 24 horas teve gente que demorou quase uma semana para passar na audiência de custódia e mesmo assim o juiz que realizou a audiência de custódia funcionou como mero cartorário porque mesmo que ele constatasse alguma ilegalidade no momento da prisão ele não tinha a autoridade legal para sanar a ilegalidade devendo destinar as faltas por ele constatadas ao ministro Alexandre de Moraes algo que não existe em embasamento jurídico não houve respeito ao princípio do juiz natural então não apenas a constituição federal como o pacto de São José da Costa Rica foi ferido a esquerda que tanto fala em proteger direitos humanos nesse momento se cala mais uma vez então olha só o que nós temos uma novidade dessa semana ex-diretor da ABIN confessa que alterou o relatório do dia 8 do 1 a pedido do general Gonçalves Dias chefe do GSI do Lula ou seja o chefe do GSI do Lula teria ficado sabendo dos atos mais de 7 horas antes que eles acontecessem então não existe nada de exagerado em falar que houve tempo hábil para a polícia federal planejar a sua logística essa logística que o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues se orgulha olha Andrei você quer aparecer como bonitão do Guinness Book tem que ser na condição de um autoridade policial que feriu e rasgou os direitos básicos do Estado Democrático de Direito que feriu as liberdades individuais que tacou fogo nos direitos humanos aí sim com certeza os eventos do dia 8 são dignos de estar no Guinness Book mas para vergonha nacional jamais por motivo de orgulho aqui também olha só o Estado de Minas publicou uma matéria com a minha cara falando a respeito de um projeto de lei que é o do dia da consciência heterossexual que eu propus segundo eles seria um algo impróprio né mas eles esqueceram eles colocaram aqui a proposta prevê obrigatoriedade de atividades educacionais em escolas a fim de validar a heterossexualidade e as virtudes masculinas e femininas mas eles esqueceram de falar que o projeto também defende a família heteronormativa e eu vou ler aqui o artigo segundo tá bom o dia da consciência heterossexual e é consciência não orgulho porque o orgulho não é uma coisa que nós cristãos gostamos então a gente prefere a consciência o dia da consciência heterossexual será uma data dedicada a debater e combater a discriminação os estereótipos os preconceitos que tem sofrido os indivíduos que se identificam como heterossexuais buscando promover a igualdade de direitos a valorização das relações afetivas tradicionais e o respeito a única modalidade sexual procreativa que consiste na união entre homem e mulher biológicos fato mas aqui já que eles estão tão doídos a respeito né do heterossexual do homem branco cristão capitalista conservador defensor do patriarcado que pra eles é tudo que não presta quem foi que garantiu os direitos da comunidade lgbtqi de ásia vamos lembrar um pouco da história que história faz bem gente estudar faz bem foram dois grandes momentos da história o constitucionalismo e os direitos humanos o constitucionalismo a gente encontra sua máxima expressão na bill of rights britânica de 1689 através do rei guilherme terceiro e da rainha maria segunda ou seja uma monarquia patriarcal e branca que criou o constitucionalismo que a esquerda tanto diz defender e também o movimento lgbt depois nós tivemos o grande momento dos direitos humanos através da proclamação da independência dos estados unidos no ano de 1776 eu pergunto de onde saiu esses movimentos foi da áfrica não né foi da ásia também não foi da oceania também não foi da europa e da américa em uma sociedade patriarcal agora já que esse pessoal de grupo lgbt fala tanto a respeito de esquerda e acreditam verdadeiramente estarem sendo representados pela esquerda vamos ver o que aconteceu no regime comunista isso aqui é muito interessante na união soviética em 1922 a prática da sodomia que seria o homossexualismo foi descriminalizada e aí o regime utilizou essas pessoas aqui a gente vai ver a máxima expressão do conceito de idiota útil utilizaram essas pessoas mas logo depois que o poder foi realmente estabelecido que eles mantiveram o poder o que joseph stalin fez em 1984 perseguiu os homossexuais levou eles para gulags para trabalharem até a morte em temperaturas 40 graus abaixo de zero utilizam os homossexuais no primeiro momento depois que não são mais interessantes para o regime os matam mas será será que isso é uma exceção na nossa história porque Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela em 99 e falou que era um absurdo que a lei trabalhista da Venezuela permitisse que alguém não fosse contratado por causa da sua opção sexual ele permaneceu no poder de 99 até deixa eu ver o ano aqui até 2013 de 99 a 2013 e ele não fez nada para mudar a realidade do público LGBT na Venezuela mas agora eu tenho uma notícia fresquinha Nicolás Maduro o ditador preferido de Lula porque Lula apoia a Venezuela não é segredo para ninguém ele acabou de prender 33 homens porque estavam em uma sauna gay ó as pessoas falam que eu sou o radical de direito eu não concordo eu sou de direito eu não sou radical mas vamos lá eu jamais defenderia que pessoas fossem presas porque foram para a sauna gay inclusive o PT falava em 2018 enquanto Bolsonaro ainda não tinha assumido que isso era o que aconteceria no Brasil mas está acontecendo na Venezuela do Padim Lula e aí esquerda quem aqui dessa casa vai se levantar para defender o direito dos LGBTQI eu sei que tem gente aqui que fala que tem orgulho de ser o primeiro parlamentar LGBT tem que falar contra essa prisão na Venezuela tá eu vou aguardar aqui e no mundo islâmico houve algum apoio? não todo o apoio que partiu para esse público foi da sociedade hétero branca cristã capitalista patriarcal e aí o que o público LGBT quer? a destruição a destruição dessa mesma sociedade por qual motivo? porque o cristão fala que é pecado eles podem tudo agora a gente não pode falar que é pecado isso é uma posição de fé ninguém está falando para perseguir ninguém está falando para mandar para o gulag ninguém está falando que não pode ir para a sauna gay mas nessa hora somos nós os intolerantes olha aqui vocês hoje esse público não todos mas a grande maioria do público LGBT funciona como idiota útil do regime e quando esse regime estiver bem aplicado no Brasil vai acontecer aqui o mesmo que aconteceu na União Soviética vai acontecer aqui o mesmo que aconteceu na Venezuela e vocês serão jogados na lata do lixo da história pelo governo de esquerda não por nós e já que o estado de Minas está chateado com o meu projeto eu acho interessante porque mais de 38 propostas foram colocadas só nesse primeiro semestre no ano de 2023 para defender público LGBT e quando eu coloco uma proposta para defender a família tradicional eu sou atacado enquanto vocês estiverem falando mal de mim eu estou feliz no dia que estiver falando bem é porque o errado sou eu e agora é em como conceder uma parte sim pode deputado Rodrigues eu queria cumprimentar a vossa excelência e dizer que a gente ouviu aqui falas de outros deputados e deputadas que nos antecederam a respeito do dia 8 o dia 8 tem muita coisa a ser esclarecida eu mesmo sou vítima e uma vítima e qualquer colega deputado que entrar aqui no instagram o chamado conta golpe criado por militantes da esquerda brasileira está aqui a foto do cidadão que eles até hoje dizem que sou eu então com relação ao dia 8 de janeiro e todos os mundos ficou sabendo e o parlamento ficou sabendo que eu estava na Itália com a minha família descansando está aqui até hoje no perfil do instagram a foto de um indivíduo que estava lá em Brasília e que eu postei um vídeo de 9 segundos desse cidadão no meu instagram para dizer que aquilo que estava acontecendo era responsabilidade das autoridades em Brasília como de fato o tempo é senhor da razão e agora ontem com o depoimento do ex-diretor da BIN começa-se a trazer mais clareza ninguém aqui nem eu nem o deputado coronel Sando deputado Bruno Engler deputado Caporezo vai dizer que quem depredou o patrimônio público não estava errado e que não cometeu crime estavam errados e cometeram crimes sim e tem que ser punidos no rigor da lei agora causa-me muita estranheza é que nem um defensor de direitos humanos seja de qualquer instituição federal ou estadual tenham se levantado para defender mulheres crianças e idosos que foram presos ao repio da lei e aqui muito bem dito pelo colega deputado Caporezo não houve individualização da pena não houve prisão em flagrante pelo contrário me fez lembrar Caporezo o que eu fiz na rua quando a Constituição permitia antes da Constituição de 88 que era prisões de averiguação mas ali permitia na Constituição anterior o que foi feito ali foram prisões em massas sem flagrante delito sem obedecer a individualização da conduta quem cometeu o que cometeu onde cometeu qual crime cometeu e levaram em massas para dentro do ginásio da Polícia Federal então eu queria deixar isso aqui claro que eu mesmo sou vítima eu tenho quatro pessoas sendo processadas os processos em andamento o senhor Chico Pinheiro jornalista famoso da Rede Globo durante 25 anos militante inclusive da esquerda foi a primeira pessoa a retuitar dizendo que eu estava lá dizendo que o bolsonoropata me taxando de uma série de adjetivos criminoso aqui do arroba assembleia está lá invadindo então é algo muito grave 8 de janeiro ainda precisa trazer muitos esclarecimentos muitos e ontem começou a clarear eu queria até me até me escrever deputado Caporeza para que eu pudesse ter mais tempo até para tratar desse tema que é mais complexo e mostrar aqui as incoerências onde estão os grupos de direitos humanos quem foi lá socorrer esse pessoal onde está a comissão de direitos humanos da câmara do senado da OAB não tem até hoje está todo mundo calado mulheres e crianças e idosos presos ao repio da lei por quê? porque ideologicamente poderia aceitável isso é inaceitável eu agradeço a vossa excelência e darei continuada minha fala o deputado Bruno Engler obrigado deputado Caporezo eu quero só aqui ressaltar que tudo que eu disse foi comprovado aqui nesse plenário deputado você sabe quantos policiais foram mortos no Brasil ano passado a senhora sabe deputada Bela isso aí não causa espanto foram 177 policiais que foram mortos no Brasil ano passado é bacana subir a tribuna e dizer que não quer que morra ninguém só que a vida não é um conto de fadas você não pode chegar para um bandido armado e dar um buquê de rosas para ele bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer e reitero prefiro que morra mil bandidos a que seja derramada uma gota de sangue inocente ou de sangue de um dos nossos agentes de segurança agora de fato é curioso que vossa excelência expõe da hipocrisia porque os defensores dos direitos humanos não estão preocupados se o princípio da individualização da pena ele está sendo desrespeitado nos casos de 8 de janeiro não estão preocupados se o procedimento da audiência de custódia está sendo respeitado para as senhorinhas que estavam rezando o texto na porta do quartel que essas são perigosíssimas senhoras de 70 80 60 anos rezando o seu texto são perigo para a nação eles estão preocupados é com direitos humanos de estuprador é com direitos humanos de assassino de policial esses que tem que ter os seus direitos e garantias resguardados isso que é uma vergonha de se ouvir no plenário da assembleia ah e antes que eu me esqueça teve um deputado que ao citar o meu discurso falou da linguística e da ótica e da semiótica por favor o tempo do deputado já esgotou para encerrar presidente eu só acho que quem está precisando ir na ótica é quem está vendo pistola onde não tem obrigado deputado deputado o seu tempo esgotou talvez um minuto se eu quiser encerrar por favor obrigado presidente deputado Brunengler concordo com vossa excelência concordo com sargento Rodrigues e essa esquerda que se calou quando o soldado reis da rota faleceu e só começou a falar alguma coisa após a morte dos bandidos dos criminosos aí eles lembraram que matar a polícia é errado também então a gente tem que revelar essa hipocrisia aqui a direita vive em Minas Gerais obrigado obrigado deputado esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os dados da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião há três pedidos quatro de questões de ordem na mesa nós vamos seguir a ordem de pedidos primeira a deputada Ana Paula Siqueira em seguida a deputada Beatriz Serqueira terceiro lugar o Ricardo Campos quarto o deputado Leleco e quinto o deputado Jean Freire por favor com a palavra vamos fazer as leituras primeiro para a gente abrir as questões de ordem já que são cinco quando eu li aqui eram duas pessoas agora são cinco eu peço então a permissão para ler somente duas correspondências e a gente abre por favor o deputado Ana Paula para a questão de ordem decisão da presidência a presidência no uso das suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 2695 de 2021 do deputado coronel Henrique seja distribuído também à comissão de agropecuária em razão da natureza da matéria fica mantido a distribuição às comissões de justiça e de educação e as demais e os demais atos processuais praticados até o momento requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento 2884 de 2023 da deputada Lohana e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 17 anos da sanção da lei Maria da Penha lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 que institui instrumentos jurídicos a fim de garantir proteção para as mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira Presidenta boa tarde boa tarde colegas deputadas colegas deputados aqui presentes a questão de ordem é para a gente poder trazer aqui uma manifestação de reconhecimento do nosso mandato de toda a nossa Minas Gerais de Belo Horizonte para o movimento de Unido Mineiro que nesses dois últimos finais de semana aqui em Belo Horizonte participaram de um grande festival que foi o Arraial de Belo Horizonte no próximo final de semana ainda tem mais festas com a temática do movimento junino e é importante a gente destacar a brilhante atuação desses grupos e dessa cultura que é fomentada em todo o nosso estado é destaque na região sudeste do Brasil e que vem com muita riqueza desenvolvendo cada vez mais esse trabalho eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte através da Belo Tu pela brilhante festa que estão fazendo e quero aqui também deixar os meus cumprimentos à União Junina Mineira que é a entidade que existe para valorizar fortalecer difundir buscar formar e fomentar e manter essa tradição essa cultura popular tão rica aqui no nosso estado e que é uma cultura gente que perpassa as nossas vidas todos nós de alguma forma de uma forma ou de outra seja dançando seja celebrando as escolas seja consumindo os produtos a gente passa por essa cultura popular tão valorosa eu queria aqui destacar que o meu mandato é um mandato que tem compromisso com essa cultura popular com esse movimento forte comunitário que nós investimos recursos de emenda parlamentar para que os festivais possam acontecer para que os grupos juninos possam ter condições de se prepararem para os festivais fomentamos a política pública em vários âmbitos no âmbito estadual e também no âmbito municipal aprovamos aqui na casa e contamos com a participação da maioria dos deputados e deputadas o dia estadual do quadrilheiro junino que celebramos no dia 1º de junho uma data importante que agora está demarcada no calendário mineiro como uma forma de reconhecimento e também valorização dessa cultura e desse movimento tão importante eu quero aqui presidenta cumprimentar todos os grupos que participaram e que abrilhantaram o Arraial de Belo Horizonte e gente quando eu olho para esses grupos eu vejo muita coisa eu vejo muito o que eu gostaria que todos os mineiros e que todas as mineiras também pudessem apreciar e valorizar eu vejo a cultura eu vejo arte eu vejo tradição trabalho comunidades eu vejo famílias história estudo eu vejo ali também a riqueza da nossa gastronomia a política pública de turismo de inclusão a política pública de prevenção e de promoção na nossa sociedade eu vejo as oportunidades de desenvolvimento econômico e social e vejo muito forte políticas de juventude sendo implementadas na ponta onde a vida das pessoas acontece nas comunidades nas vilas favelas nos extremos do nosso estado então eu quero aqui parabenizar a gente todos os grupos todos sem distinção porque o que vocês fizeram e promoveram em Belo Horizonte nesse último final de semana é algo assim indescritível só quem teve lá pode explicar minimamente o que foi o espetáculo que vocês levaram para a praça da estação eu peço aqui presidenta a extensão um pouquinho do tempo só para eu ler o grupo o nome dos grupos bem rapidinho queria aqui saudar a nossa o grupo junino nossa junina catalatas nega biruta beija flor giló com mel estrela matutina renascer junino formigueiro quente uai sou arrasta pé de minas beija flor pendura saia fogo de perna casa do chapéu vaca louca pé na brasa chique chique camando caia amor junino fulor de laranjeira flor da chita explosão junina paixão junina tradição mineira milho verde sol nascente sem nome pé roxo forró de minas arriba saia são matéus são gererê pipoca doce pé rachado sangê luar do sertão trem de minas pé de serra fogo de palha nova geração feijão queimado e as quadrilhas infantis balão dourado e sol nascente parabenizo todas e destaco a belíssima atuação da vencedora da grande vencedora do festival que foi a arriba saia que levou para a praça da estação o tema os ritmos da vida dançados no compasso invisível do tempo parabéns lucas parabéns todos e todas a arriba saia parabéns união junina pelo belíssimo trabalho que desenvolve e continuem contando sempre com a minha atuação e com o meu mandato no fortalecimento dessa cultura tão importante para todos nós obrigada presidenta obrigada deputada Ana Paula Siqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidenta boa tarde antes de entrar no objeto da minha questão de ordem eu queria pedir desculpas eu queria pedir desculpas aos funcionários da assembleia legislativa pessoal da imprensa que está aqui pessoal que assessora a mesa polícia legislativa muitos assessores porque vocês acompanharam obrigatoriamente porque vocês trabalham aqui um plenário que me deu vergonha hoje apologia a morte tortura matou foi pouco né uma violência é só um ambiente adoecedor então eu lamento é constrangedor que o ambiente da política que o povo mineiro precisa de tantas respostas que esse tapete vermelho hoje em vários momentos tenha se reduzido a isso né a violência tornando para as pessoas que não são indiferentes é um ambiente adoecedor eu queria dizer isso eu entrei nesse plenário hoje desejando um bom segundo semestre né para as pessoas que nós tenhamos um devo ter usado para algumas pessoas um feliz segundo semestre e a gente se depara com isso né com a redução da política e do espaço do parlamento a esse lugar da da celebração da celebração não celebrar algo bom mas do enaltecimento da morte da violência isso é isso é uma lição para todos nós né do que se transformou em alguma medida o parlamento e qual é a nossa tarefa que defendemos a vida defendemos a política que esteja a serviço da população que defendemos a democracia nós temos muitos desafios no próximo período né o parlamento não pode ser desse lugar de enaltecimento da morte e alguém vai me dizer que regimentalmente pode se falar isso no plenário então nós temos um problema no regimento quando esse espaço se torna esse ambiente de enaltecer a morte e adoecedor na minha opinião feita a minha a minha observação presidenta que eu quero mesmo nesta questão de ordem é solicitar a vossa excelência que nós possamos fazer um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento e em homenagem a uma professora Maria Elisa Monteiro Vieira Braga Barone Maria Elisa eu conheço tem uns 20 anos em todos os momentos coletivos de busca por uma educação de qualidade eu encontrava a Maria Elisa Maria Elisa morava em Juiz de Fora professora aposentada professora de português francês e filosofia que nos deixou no último domingo nós temos o dever de honrarmos as pessoas que foram importantes na nossa vida e a Maria Elisa foi muito importante na vida da educação pública mineira então eu queria prestar essa homenagem a ela deixar o meu abraço aos amigos e familiares e dizer que a Maria Elisa nos fará muita falta pessoas boas pessoas boas de alma e de coração pessoas que dedicaram uma vida todas as minhas fotos com a Maria Elisa ela está de cabelo branco e numa militância de ser seguida e de ser homenageada uma militância em defesa em defesa da educação de uma educação pública e de qualidade então acho que é o nosso dever enquanto parlamento honrarmos a memória dela e peço esse minuto de silêncio pela sua morte e também uma forma de homenageá-la por tudo que ela representa para a educação mineira obrigada presidenta obrigada deputada Beatriz o deputado Ricardo Campos também vai fazer uma questão de minuto de silêncio a gente vai aproveitar e ouvi-lo e a gente em seguida nós vamos regimentalmente aprovar nesses dois momentos de minuto de silêncio para essas duas pessoas com a palavra deputado Ricardo obrigado presidenta Leninha faço coro aqui a deputada Beatriz a esse um minuto de silêncio a pessoas valorosas do nosso dia a dia e eu trago aqui as nossas condolências o nosso pesar a toda a família Ferreira toda a família roxo do nosso saudoso amigo Fausto Antônio Ferreira um grande companheiro que ajudou a construir a nossa candidatura que ajudou a construir o nosso mandato um grande percursor da boa política pública das boas articulações um bom secretário de saúde lá no município de São João da Ponte e o nosso presidente do PT então Fausto além de ser um jovem determinado leal companheiro ele sempre nos ousou a ter coragem de fazer as coisas e naquele momento da aflição da apuração eleitoral que todos os nossos candidatos passamos ali ele sempre nos apoiou e sempre animou de que um dia nós estaríamos nesse parlamento o representando o representando o povo pontense o povo do norte de Minas os trabalhadores e as trabalhadoras então a sua partida para nós é muito é muito sentimental tem um grande pesar e por isso eu queria aqui fazer essa homenagem e pedir que essa casa nos concedesse esse minuto de silêncio nós vamos fazer um minuto de silêncio por Maria Elisa Monteiro Vieira e pelo Fausto e pelo Fausto o Fausto o Fausto E aí Obrigado. Ok. Questão de ordem, deputado. Doutor Jean, Bruno, eu tinha escrito antes de você, só não apareceu no sistema. Não, por favor, doutor, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Deputada, presidenta Leninha, colegas deputados, eu ouvi falar muito aqui hoje sobre mortalidade de policiais, mortalidade da população, eu queria fazer um pedido mais uma vez aqui, usando esse parlamento, usando esse microfone. Pedir aos deputados da segurança, principalmente, e a todos os deputados que apoiem o nosso projeto de lei, que está aqui, há anos, tramitando nessa casa, obrigando o uso de câmeras em policiais. Está provado que diminui a mortalidade, que diminui a letalidade dos dois lados. Está provado isso. Depois que estabeleceu o uso de câmeras, está morrendo menos jovens, está morrendo menos negros, está morrendo menos policiais. então, se a ciência exata mostra isso, por que não? De quem é o interesse que esse projeto não ande aqui nessa casa? Esse é o primeiro pedido. Depois, deputada Leninha, daqui a pouco, mais uma vez, eu pego as péssimas estradas de Minas Gerais. E vou fazer diferente do que algumas que tratam as questões como questões de governo e não questões de Estado. E é por tratar de Estado que eu digo, vou passar em estradas estaduais péssimas, mas também vou passar em estradas federais péssimas, que foi abandonada pelo outro governo e que ainda no momento não estão recebendo o tratamento que deveria receber. A BR-367 no Vale de Etionha continua de maneira horrível. Cidade que a gente podia chegar em 30 minutos, nós chegamos em duas horas passando com pacientes. Essa semana, uma jovem cirurgiã dentista faleceu na BR-367. E não é porque é o meu governo, eu não vou deixar de subir aqui e falar, como cobrei durante todo o governo. Nós continuaremos cobrando que o DENIT, que me parece que continua com aqueles mesmos que estavam no governo passado, que tem um olhar diferenciado para aqueles que mais sofrem. Então, o descaso com a BR-367, por mais que hoje eu compreenda que ela está 60% melhor do que estava em janeiro, em dezembro, mas ainda está a passos lentos. Então, quero fazer essa cobrança. Hoje já entrei em contato com o deputado Rogério Correia, com o deputado Reginaldo Lopes, que imediatamente se colocaram à disposição para a gente marcar reunião no Ministério da Infraestrutura e cobrar mais uma vez essa questão. Muito obrigado. Obrigada, deputado Dr. Jean. Eu só gostaria de... A gente tem alguns requerimentos para ler antes de encerrar a sessão, nós conseguimos o coro necessário. Eu espero. Pode ser? Eu posso ler os requerimentos aqui e depois a gente devolve a palavra para vocês que se inscreveram para a questão de ordem. Muito obrigada. Votação do requerimento número 790 de 2023 da Comissão da Educação. A mesa da Assembleia opina para aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. em votação substitutiva número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 981 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1185 de 2023 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1245, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1314, de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1479, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1602, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1603, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1753, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1932, de 2023, da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2034, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2145, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.219-2023 da Comissão de Saúde A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 2.333 de 2023 da Comissão de Transporte A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 2.422 de 2023 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Com a palavra o deputado Presidenta, eu peço encerramento da reunião por falta de quórum Não há deputados suficientes para a continuidade dos trabalhos aqui no plenário A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião Agora são 3 horas e 52 minutos Esta foi a deputada